Pão Pão Maior Pão Pão Maior É, tudo ali no restaurantezinho Bom ali Carne de sal, carne a uva no restaurante Bom pra caramba Tem canhazinha na Biscuita ali que tava só o ouro Uma e quarenta da tarde Porque? Me deixa lá A golemia? Simólicas, olhe bem Ok, sim. O que é isso? A academia da ação. A academia da ação. A academia da ação. A academia da ação. O que é isso? O que é isso? E a gente vai poder ver com a gente. mas a gente vai ver com a gente. Vamos lá. É um momento. Marinho mas. Vamos lá. Atenção 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 4 e 75 Atenção Atenção Vamos levar Atenção Obrigado Atenção Atenção